Ode de sorrilha, ode de surata, ode de sorrilha, ode de sorrilha Eu erro sempre nesses tempos E hoje não é rir Estão tão suitos em vocês Gente, Vivi Ferreira é uma aula de teatro, de humanidade, de interpretação, de tudo Tem que assistir aqui no Teatro Frecaneca Sextas, sábados e domingos, venham assistir Vivi Ferreira no show Maravilha, Vivi, Vivi, diva Olha, eu gostei muito quando ela cantou as óperas com outras letras Porque eu fazia exatamente isso quando era pequena Eu me senti especial Porque toda a minha vida foi calma, tranquila, sem escândalos, sem grandes aparatos Mas tentando encher o teatro como enchemos hoje, não? Com esta orquestra maravilhosa que me acompanhou, com o maestro Flávio Mendes E enfim, com toda a mídia que eu recebi aqui em São Paulo Muito mais vibrante que no Rio E, portanto, eu estou muito grata, profundamente grata Estamos agora em São Paulo com uma temporada de três meses Depois vamos a Lisboa e Nova York O espetáculo de Vivi Ferreira é imperdível É extraordinário para vocês verem Esta mulher de 90 anos com tanto talento Com tanta disposição, com tanta força E fazer um espetáculo tão bonito e tão comovente como esse Eu aconselho todo mundo a viver E não vão se arrepender, galera E aí, como é que está a gravação da novela Guerra do Sérgio? Guerra do Sérgio já está gravando aqui em São Paulo É, não vai... A novela está muito divertida É uma nova versão Não acho que seja um game Porque eu modifiquei muita coisa Mas que eu gostei bem melhor Então, espero que vocês todos gostem E a vida no apóstolo Eu não posso, nem a sabedinha, só desmoço E a terra não posso, venha a sabedinha Eu não posso, nem a sabedinha, só desmoço E a terra não posso, venha o consulito de mim Venha nos poderes confesso